Por mais que pareça impossível, nunca perca sua fé Corra atrás do seu sonho e do que você acredita Às vezes você se sente sozinho, mas ele sempre está olhando por nós Corra atrás do seu sonho até torná-lo realidade E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Acredite, os que dão risada, que não te incentivam a querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que ele, você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte Acredite, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás E aí então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, porque é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E aí menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E acredite, os que dão risada, que não te incentivam a querer colar Vão falar que querem te ver bem, só que melhor que ele, você não pode dar Nessas horas você tem que ser forte, acredita, nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho, fica tranquilo que ele tá lá E menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais Vai chegar, porque é tão fé que vai Ago mata um sonhador se vai E o zen é no que você tá passando Fé em Deus, você não vai passar mais E aí, DJ Tripa, estourou mais uma, hein Salve E aí, menor, acredita, seu sonho é possível, corre, vai atrás Então não desista de tanto insistir, garanto, uma hora vai Vai chegar, porque é tão fé que vai Aí sim, aí sim Olha o pagode aí Vão dizer que foi sorte Falou Só eu sei como foi ter que comer o pão que o inimigo amassou Nessa guerra constante, ser perseverante é fundamental Pra manter sempre acesa no peito, a certeza que o bem vence o mal Vão dizer que é destino Pois é Só que desde menino tive que aprender a remar contra a maré Não sou de dar conselho, não Mas te passo a visão Paciência de Jó, companheiro E a fé de Abraão Quando o dia mal chegar, não vai desanimar e nem esmorecer O soro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer Bota um sorriso no rosto que a tua vitória já tá pra chegar Papa do céu, abre a porta e homem nenhum é capaz de fechar Quando a bênção chegar, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o sol clarear, nunca foi sorte, sempre foi Deus Não quero nada que fude ninguém nessa vida, só quero o que é meu Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando a vida sorri, nunca foi sorte, sempre foi Deus Quando o mar se abrir, nunca foi sorte, sempre foi Deus Deus é bom o mundo todo e batalha pelos seus Se ainda não entendeu, nunca foi sorte, sempre foi Deus